Música Estamos de volta com o Clube do Mascote Gente, lembrando, este programa é um clube É por isso que ele leva esse nome Você que tá aí do outro lado, já faz parte desse clube Se você conhece alguém que nunca assistiu o programa Indite, fale, faça parte desse clube também Esse programa foi feito pra você Que ama os animais E esse em especial desse domingo É pra você que ama o Maltês Gente, olha que lindo que tá no meu colo Esse aqui é o Zeca, é isso, Camila A Camila é criadora De Maltês, junto com o pai Reinaldo E também proprietária, dá pra falar um pouquinho como proprietária É bom ter o Maltês em casa É muito bom E qualquer um vai gostar É um cachorro que é muito agitado É, ele tem o seu lado comportado Mas também se começar a brincar Ele fica bem agitadinho Reinaldo e doutora Letícia Se a gente pudesse traçar um perfil A gente tá falando de criança aqui, tá A gente fala bastante de cachorros pra criança Mas vale a pena lembrar Que não é um cachorro pra uma criança muito pequena Não, é um cachorro frágil Fala um pouco pra gente, doutora Principalmente quando é pequenininho Então, às vezes, criança tipo 3, 4 anos Ganha um filhotinho Acha que é um brinquedo Então, fica no colo Pega de qualquer jeito Aperta Aperta E o cachorro, muito tempo no colo Ele vai colocar no chão Ele não vai brincar Ele não vai comer Ele vai dormir Então ele vai ficando cansado Ele entra em anorexia Pode ter uma hipoglicemia E vira até a hora É, então tem que tomar Tem que tomar cuidado Então é legal Assim, a raça é legal pra criança É legal pra criança Mas precisa ter sempre um adulto por perto Fiscalizando, ensinando a cuidar Tá Mas é um cachorro, assim, extremamente carinhoso Alegre Topa a brincadeira Tá sempre feliz De fato, com excelência e companhia Pet Repórter foi às ruas Pet, a gente tava com saudade de você O que você conta pra gente hoje? Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escurtar Centenas de casos de amor Você sabe que agora tá chegando essa época de fim de ano Época de festas E a gente tá falando aqui sobre como as pessoas Deixam os animais Porque as pessoas costumam viajar no Natal O Réveillon, não é verdade? É verdade O que você faz com o seu animalzinho? Eu tenho quatro animais Quatro cachorrinhos Que eu crio Considero muito eles Gosto muito deles E quando eu saio Eu deixo uma pessoa na minha casa Olhando eles Pra eles não ficarem presos sozinhos O que você faz com a Tuca? Você vai viajar? Você leva ela? Você deixa alguém cuidando? É, dependendo do lugar Eu vou levar ela junto Se for pra praia, no caso, não dá, né? Eu deixo ela no... Arrumo um lugar pra alugar E pago o aluguel Locação Porque não pode levar o cachorro pra praia Senão ele faz cocô na areia, né? Contamina, né? A água, né? Aí as pessoas podem fazer cocô na areia, né? Aí no caso, eu não sei Eu nunca fiz isso aí, né? Mas pessoal... Eu já fiz A moça aqui, ó Que moça bonita Moça elegante Ela veio como se estivesse... Vem cá um pouquinho Eu falo pra ele, olha Cada vez que ele fazer Defecar, né? Você coloca no saco Guarda aí pra quando eu chegar Eu quero ver o tanto que ele Produziu Durante essa semana Ou esses 15 dias Ah, não O cara... Não, presta atenção O cara Pede pra alguém Você paga a pessoa ou não? Paga Paga mesmo? Ah, menos mal Ele contrata uma pessoa Pra ficar com os animaizinhos E pra guardar o cocô É isso? O cachorrinho bonito, bicho Você é um cachorrinho Daqueles cachorrinhos Como é? É... Que cachorrinho que tem a orelha? Salsichinha 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 Então eu sou o salsichinha agora Obrigado, Edson Fica com Deus Até a próxima Valeu Conversar com esse casal aqui Muito bacana Tudo bem? Vem cá Para um pouquinho Só pra gente falar aqui Do animalzinho de estimação Vem cá Compras Essa época de fim de ano Todo mundo fazendo compras Aqui pelo centro de Campinas Não é isso? Isso Para um pouquinho aqui Senão vai matar meu cinegrafista Tudo bem? Como que é seu nome? Edilene Nossa, o cabelo tem uma cor bonita, hein? É, obrigada É, me fala uma coisa Você tem algum animalzinho de estimação? Tenho um gato O que você faz com a sua gata Quando você vai viajar? Minha mãe que cuida Ah, então você não leva a sua mãe E deixa a sua mãe cuidando, né? A senhora que segura o B.O. pra ela É isso? É, porque eu também gosto, né? Então Mas viajar também é gostoso, né? É, a gente reveza Normalmente é a minha mãe que cuida É, você tem o quê? Dois cachorros A sua mãe Você não vai levar a sua mãe Pra viajar agora? Não sei Porque ano novo não é muito família É mais natal que a família, né? Então É, não precisa nem encontrar No resto do ano, inclusive, né? Olha, aqui no estúdio A gente continua falando do Maltês E pra gente encerrado Pra Letícia É, Reinaldo Camila Que mensagem que você passaria Às pessoas que estão pensando Em ter um Maltês? Um cachorro bom pra apartamento Porque ele vai se adaptar A rotina do dono Pra não ficar preocupado Apesar dele ter essa agilidade Não ficar preocupado Ah, daí eu não tenho muito espaço Porque eles se adaptam Você pode estar brincando em casa Você pode estar levando a rua Pra... Não dá pra ter no quintal, né? Não é pra quintal Não é, né, gente? Não é pra quintal Imagina esse cachorro No quintal Cheio de folha seca Vai grudar tudo, né, Reinaldo? Vai ficar tudo cheio de nó Não é um cachorro pra ter em quintal É um cachorro pra ter dentro de casa E precisa estar consciente Que todo mês Vai ter que ter uma reservinha Pra cuidar da saúde Pra cuidar do pelo É um cachorro que tem que cuidar da dentição E você, o que falaria pras pessoas? Como um apaixonado Por maldito Já deu pra perceber que é Eu sou Mas é assim É quem tem paciência Tem que ter paciência e tempo Porque é um cachorro que exige Requer cuidados Como a gente falou Paciência no sentido de que Precisa ser tratado Tem que ter o tempo com ele Porque é um cachorro Ele não chega a ser possessivo Mas ele tem ciúmes do seu dono É, requer bastante cuidados E bastante amor Isso é mais importante E lembrar que cachorro também tem o direito De ser feliz Né? Jamais ser rejeitado É, maltratado Nós falamos dos bonitinhos Tudo, né? Mas todos tem os mesmos direitos Né? Então eu vejo assim Que tem amor pra dar Né? Oferecer essas belezinhas Sabe como que eu encerraria isso? Eu diria assim pra você Você tá querendo um animal Mas que esse animal faça parte da família Mas faça parte mesmo, assim Aquele animalzinho que vai tá com você na sala Na cozinha Na cama Porque normalmente esses cachorros As pessoas dormem com ele juntos É um cachorro que faz parte da sua família mesmo Algumas pessoas até optam Eu não quero ter filho Eu quero ter um cachorrinho como esse Porque são animais que eles foram feitos Pra tá junto com você todos os dias O Clube do Mascote fica por aqui Muito obrigada pela presença de todos Obrigado Domingo que vem às oito e meia Lembrando, a gente tem um compromisso marcado, hein? Esse daqui, esse programa é um clube Você já faz parte dele Todo domingo às oito e meia da manhã Eu e toda a equipe do Clube do Mascote Espera você aqui na tela da Band Um beijo pra você Até domingo que vem Tchau Tchau